Muito boa noite meu amigo e minha amiga, aqui quem fala é o professor das embaixadinhas, aprenda comigo a como dar diversas embaixadinhas, primeiramente você vai fazer um breve aquecimento, você vai se alongar, benefícios das embaixadinhas, pois bem, o treinamento das embaixadinhas vai te ajudar a não fazer feio no futebol, com amigos e ainda por cima entrar em forma, além do desestresse e da descontração que esse exercício oferece a vida, existem uns benefícios extras, como coordenação motora, equilíbrio e controle da bola, melhora a concentração, hoje em dia a doença do cérebro é o sedentarismo, faça embaixadinhas todos os dias, que você vai estar respeitando o seu corpo, projeto sedentarismo zero, o que é o sedentarismo? é a falta ou ausência de atividades físicas, resultando em um gasto calórico reduzido, uma pessoa que é considerada sedentária, quando não consegue gastar o mínimo de 2.200 calorias por semana, com atividades físicas, entendeu? Agora vai começar o show de embaixadinhas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 59, por enquanto.